Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar um tema curioso e fascinante, os remédios utilizados na antiguidade, envolvendo partes do corpo humano e os seus fluidos. Acreditem ou não, cabelo, cérebro, sangue e até mesmo fezes eram considerados potenciais curas para diversas doenças. Entre na nossa máquina do tempo para descobrir como essas práticas eram comuns na medicina antiga. Já deixa um like para nos ajudar a crescer o canal e vamos lá! Robert James, autor da Pharmacopoeia Universalis em 1747, também reservou um espaço para tratar do corpo humano e os seus produtos como agentes terapêuticos. Ele mencionou em seu livro que certas partes do corpo humano, enquanto ainda estavam vivas, poderiam curar doenças. Essas técnicas eram chamadas de autorremédios e eram bastante comuns na medicina do passado. Afinal, muitos médicos antigos confiavam que a cura para as suas doenças estava dentro de si mesmos, ou seja, acreditavam que fluidos e partes do próprio corpo poderiam curar as enfermidades. Eles mencionavam coisas como cabelos, unhas, salivas, cera de ouvido, suor, leite, menstruação, sangue, pedra dos rins e até mesmo a membrana que cobre a cabeça do feto. No século X, médicos escoceses costumavam secar e triturar um musgo chamado husnea, que cresciam nos crânios de cadáveres em decomposição. Eles diziam que fumar esse musgo aliviava dores de cabeça, enxaquecas, problemas de audição e visão. E para o nosso espanto, essa técnica também era usada para tratar crises de epilepsia, que eram relacionadas às questões espirituais na época. Curiosamente, diziam que a produção do musgo requeriria o crânio de um homem que tivesse falecido de forma violenta e que tivesse sido exposta à natureza por um tempo. Por que essa regra existia? Bem, isso eu acho que vai continuar sendo um mistério. Mas a medicina antiga nunca para de nos surpreender. No século XVII, acredite ou não, o cérebro humano fresco era considerado uma relíquia valiosa para tratamentos medicinais. Era comum triturar e misturar o cérebro dos falecidos com o vinho, criando um remédio natural para aliviar vários problemas na cabeça, como enxaquecas e as dores de sinusite. Essa receita foi recomendada por renomados cientistas da época. E tem mais. No Egito, um antigo tratado do médico, conhecido como Papiro Ebers, sugeria o uso de cérebro humano para tratar problemas oculares, como miopia, astigmatismo e outros. Já na Idade Média, os médicos alemães tinham uma receita bem nojenta. Cerveja com gordura de pessoas falecidas. Eles acreditavam que essa mistura milagrosa podia curar dores musculares, reumatismo e até mesmo feridas expostas. E o mais surpreendente é que esse hábito estranho persistiu na Holanda até o século XIX. Mas as excentricidades não paravam por aí. Em Roma, historiadores relatam que era comum alguém se aventurar nas arenas para coletar o sangue ainda quente de um gladiador que havia sido assassinado. Acredite ou não, eles consideravam o sangue do gladiador um remédio sagrado para a epilepsia. Realmente, os remédios naturais da época eram no mínimo assustadores. Acreditem se quiserem, era muito comum os idosos beberem o sangue de jovens para recuperarem a saúde. E não para por aí não. Esperava-se também que a menstruação de uma donzela pura poderia curar pedras nos rins e qualquer problema do trato urinário. E por falar em fluídos corporais, durante muitas décadas do século XVIII havia a crença de que o suor de alguém que estava agonizando até a morte continha a última energia do falecido. Esse suor, por mais nojento que pareça, era considerado uma excelente matéria-prima para diversos medicamentos. Os mais comuns eram os uguentos, que são uma espécie de loção gordurosa aplicados em hemorroidas e misturas com ervas utilizadas para combater a tuberculose. Durante a terrível epidemia da peste negra na Europa, acreditava-se que a doença era transmitida por vapores mal cheirosos. Ao mesmo tempo, havia uma filosofia popular que dizia o semelhante pura o semelhante. Por isso, uma forma de amenizar o mau cheiro que supostamente causava a doença era armazenar flatulências em frascos e cheirá-las uma vez ao dia. E pode parecer estranho, mas registros históricos afirmam que muitos pareciam ter sobrevivido à peste graças a esses gases. A medicina antiga tinha suas maneiras únicas de lidar com problemas, não é mesmo? Acreditem ou não, a urina já foi considerada um líquido com propriedades saudáveis por diversas civilizações ao longo dos séculos. Os antigos celtas da Península Ibérica, por exemplo, utilizavam a própria urina como gargarejo para deixar os dentes mais brancos. Para eles, a urina possuía virtudes curativas para obstruções no fígado, baço e vesícula biliar. Diziam até que poderia melhorar a icterícia e servir como conservante contra a praga. E aqui vai uma surpresa. Em casos de parto difícil, acreditava-se que injetar a urina do marido na mulher em trabalho de parto poderia facilitar o processo. Na Europa medieval, as pessoas que enfrentavam problemas com bebidas acabavam exagerando na dose e tinham um tratamento bastante peculiar e radical. Acredite se quiser, mas misturar fezes humanas no vinho era uma prática utilizada para afastar a vontade de beber, já que o sabor amargo não era nada agradável. Além disso, de acordo com registros da época, as fezes humanas eram usadas no tratamento de cravos e espinhas. Isso mesmo, elas eram aplicadas no rosto e nas costas para combater dessas imperfeições da pele. Existem registros egípcios datados de 1500 a.C. que revelam o uso das fezes frescas humanas para secar feridas e tratar doenças inflamatórias na pele, como dermatites. E além disso, fezes secas misturadas com mel eram utilizadas em forma de emplastros e aplicadas no pescoço para curar amidalites. Durante séculos, acreditou-se que a saliva de um homem em jejum possuía o poder de neutralizar os efeitos de picadas de serpentes venenosas ou até mesmo de cães raivosos. Além disso, a aplicação regular da saliva em jejum era conhecida por resolver problemas de pele desde erupções até feridas leprosas, até mesmo quando incorporada em colírios. Acreditava-se que a saliva tinha propriedades curativas para irritações oculares. Surpreendentemente, ainda hoje, na medicina popular, há a crença de que a saliva em jejum pode suprimir o crescimento de verrugas. No Egito e na antiga China, o cordão umbilical e a placenta eram considerados tesouros por suas supostas propriedades mágicas. A crença era de que os órgãos tinham o poder de curar cólicas, manchas na pele, epilepsia e até mesmo a melancolia. Nos costumes orientais, comer a placenta era considerado benefício para a manutenção da saúde. E, curiosamente, essa ideia de consumir a placenta, conhecida como placentofagia, voltou à moda na medicina alternativa nos tempos atuais. Já no Renascimento, por volta do século XVII, os cabelos misturados com vinagre pareciam ter o poder de desinfetar mordidas de cães. E, do mesmo modo, a combinação de cabelo com óleo ou vinho era utilizada para curar ferimentos na cabeça. Os médicos na Idade Média tinham uma crença curiosa de que ingerir cabelo picado era super eficaz contra a icterícia. Além disso, o destilado de cabelo misturado com mel prometia estimular o crescimento capilar e curar a calvície. E, para nossa surpresa, existia também a ideia de que a fumaça dos cabelos queimados era extremamente eficaz para acordar pessoas desmaiadas, sendo até mesmo utilizada para confirmar a morte de alguém. E então, gostou de conhecer essas curiosidades sobre os remédios antigos feitos com partes do corpo humano? Se vocês quiserem ver mais vídeos como este, não esqueçam de deixar suas sugestões nos comentários. Ah, e claro, não se esqueçam também de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vocês não vão querer perder! E aí E aí E aí E aí Obrigado.